A sua história não vai terminar aqui Tem muitas pessoas pra você inspirar A sua vida é um lindo testemunho Que você ainda tem que contar Sei que às vezes pode ser difícil prosseguir Mas saiba que sempre estarei aqui Segurando a sua mão pra você não cair Sei que tudo pode apontar que é o fim E esse seu quadro parece que nunca vai mudar Mas sou eu, teu Deus, quem acabou de falar Tudo isso faz parte do meu processo Eu vou entrar com providência no momento certo A promessa ainda está de pé Vai levar um tempo, mas vai se cumprir Não é pra você desistir E sim pra você insistir Quando tudo parecia que era o fim As suas dores eu também senti Não é pra você desistir Você tem que acreditar Que pode levar um tempo Mas toda essa tempestade eu vou acalmar Escute o que eu vou te falar Como seria um vencedor Sem suas guerras pra lutar Sei que tudo pode apontar que é o fim Que esse seu quadro parece que nunca vai mudar Mas sou eu, teu Deus, quem acabou de falar Tudo isso faz parte do meu processo Eu vou entrar com providência no momento certo A promessa ainda está de pé Vai levar um tempo, mas vai se cumprir Não é pra você desistir E sim pra você insistir Quando tudo parecia que era o fim As suas dores eu também senti Não é pra você desistir Você tem que acreditar Você tem que acreditar Que pode levar um tempo Mas toda essa tempestade eu vou acalmar Escute o que eu vou te falar Como seria um vencedor Sem suas guerras pra lutar Não é pra você desistir E sim pra você insistir Quando tudo parecia que era o fim Quando tudo parecia que era o fim As suas dores eu também senti Não é pra você desistir Não é pra você desistir Você tem que acreditar Que pode levar um tempo Mas toda essa tempestade eu vou acalmar Escute o que eu vou te falar Como seria um vencedor Sem suas guerras pra lutar O que você desistir O que você desistir O que você desistir Se isso sente A cará com você desistir O que você desistir